Começaram a valer hoje as novas regras para compras internacionais pela internet. Compras de até 50 dólares passam a não ser taxadas para pessoas físicas. Para esse imposto ser zerado, a empresa deve estar cadastrada no sistema Remessa, conforme da Receita Federal. Com isso, as lojas passam a cobrar os tributos de forma antecipada no momento da compra. Transações acima de 50 dólares continuam tendo alíquota de 60% do imposto de importação. Além disso, todas as transações estão sujeitas ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Essa taxa, que é estadual, é padronizada em 17%. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.